Coração de bandido, corre de algema, mete uns B.O. Mas pode de queixo pra pesadelo das vítimas Nós tá solto nas pistas, lábia assassina Roubando a cena, parece filme de ladrão O rolê dos Drak, cartão é perdão Loira é asbiscate, verde é a flor, branco é o Nike Trouxa é os falador que de olho gordo faz recalque Eu sou da facção, da grana, integrante da quadrilha Que mata a imagem, perrequeiro faz chacina, louco Se joga na mira, o loco sai da trilha Porque sabe que o time é trem e passa por cima Tendo a mente de evalve, as palavras de bala Colete é Jesus Cristo, que brinda minha alma A rua ensina e quem não aprende morre em aula A rua ensina e quem não aprende morre em aula Quebrando as limitações que o sistema impõe nas notas O que era salário mínimo, nós gastamos em faixa rosa Já trampei até no farol, em verdade, paçoca Então quando vem meu progresso? Quer revirar, voltar, porque eu lembro de chegar nas baladas Fazendo inteira pra descer as garrafas E hoje enquanto nós fumo massa, desce as barcas Que elas veem um vulgo no quadro pra mostrar quem é que paga Antes não tinha nada Por isso ela não dava nada Hoje é carteira quadrada e de vingança Que essas putas, ela vai fuder com raiva Fuder com raiva Antes não tinha nada Por isso ela não dava nada E aqueles que tirou de bijuteria Vai ver que o bode brilha Aqui já é rara Avisa lá que é os maloqueiro Que elas veem só pelo cheiro Que mostrou que a vitória não é só de quem chega primeiro E se hoje nós faz salseiro desse fruteiro É churrasco, boa, picanha só com os verdadeiros Que o proceder é desse jeito e não aceitamos falha Um bom nome vem o primeiro, depois foca e marcha Lembro de quem tava comigo nessa frase casa Lembro o conselho, não espere, levanta e faça Que hoje tá bacana Muita mulher, muita vivência, muita grana Sou referência e as presenças que tá na minha cama Logicamente tem ciência que é só pela fama Logicamente tem ciência e hoje tá bacana Muita mulher, muita vivência, muita grana Sou referência e as presenças que tá na minha cama Logicamente tem ciência que é só pela fama Logicamente tem ciência Sem exceção, nosso abraço é o papo e nunca mudou Escalei a lei dos verme, bem disposto, aqui eu tô E chiqueta faz e foda, ela abalou, mas já passou Vulgo adrenalina, esse time é mó terror Procura no Morrão, vê se encontra no Flash Parque de diversão pras blogueirinha da net Que o X na questão já foi desvendado A partir do Black com os Beck e vários placos Pesquisa no Morrão, vê se encontra nos Flash Parque de diversão pras blogueirinha da internet Que o X na questão já foi desvendado A partir do Black com os Beck e vários placos Antes não tinha nada Por isso ela não dava nada Hoje é carteira quadrada e de vingança com essas putas Vai fuder com raiva, fuder com raiva Antes não tinha nada Por isso ela não dava nada E aqueles que tirou de bijuteria Vai ver que o bode brilha Mas que joia rara Cerra a mão mix Deixe se pica Por isso ela não dava nada Hoje é carteira quadrada e de vingança com essas putas Vai fuder com raiva, fuder com raiva Antes não tinha nada Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Obrigado.